Quatro dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal protagonizaram uma espécie de movimento de resistência dentro da corte neste início de ano. É que eles suspenderam as férias e voltaram ao trabalho durante o recesso da mais alta instância da Justiça Brasileira. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo e Ricardo Lewandowski suspenderam as férias e despacham de seus gabinetes em Brasília. Eles prometem fazer isso durante todo o mês de janeiro, que é exatamente o período de recesso oficial do Supremo Tribunal Federal. Detalhe, dois deles, Melo e Moraes, fazem parte da primeira turma, que reúne cinco dos onze magistrados, e os outros dois são da segunda turma, Gilmar e Lewandowski, que reúnem outros cinco. Há mais de dez anos, um número tão grande de ministros não volta ao trabalho no recesso, que é quando o presidente e o vice se alternam no plantão para decidir de forma monocrática sobre questões emergenciais que possam surgir. Mas esse cancelamento das férias dos quatro magistrados não muda nada em relação às decisões sobre os novos casos. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal determina que cumpre ao presidente, no período de recesso ou de férias judiciais, decidir aquelas questões urgentes que forem submetidas ao tribunal. E os demais ministros irão ter a possibilidade de fazer avançar as suas agendas, tomando decisões que também são absolutamente válidas. Apesar de não mudar a forma de tomar decisões durante o recesso, a opção dos quatro ministros do STF já é encarada como uma forma de colocar contra a parede o atual presidente Luiz Fux, o que seria um jeito nada sutil de restringir seus poderes. Internamente, Fux enfrenta desgastes que se acentuaram desde que decidiu suspender a implementação dos juízes de garantia. O cargo criado pelo Congresso Nacional dentro do pacote anticrime determina que um magistrado fique responsável por acompanhar o inquérito criminal e outro julgue o processo, que seria de responsabilidade então do juiz de garantia. A medida, no entanto, foi suspensa por uma decisão provisória de Luiz Fux no plantão de janeiro de 2020. Outra situação que gerou muitos questionamentos foi a recente demissão do secretário de Serviços de Saúde, que pediu mais de 10 mil doses da vacina contra a Covid-19 para a Fiocruz e o Instituto Butantan para que fossem aplicados nos servidores da corte. Ao ser demitido, Marco Polo Dias Freitas disse que nunca tomou qualquer decisão dentro do Supremo sem que seu chefe soubesse. Não há segredo algum de que hoje há uma certa tensão entre alguns ministros e o presidente do tribunal. São tensões naturais.